Eita, calhoto! Que que deu? Vamos sair e comprar o lanche. Beleza, cara, bora lá. Meu Deus! Mano, mas eu chamo o Sonic, cara, bora, 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 bora pedir autógrafo. É, Sonic, eu chamo do seu foda autógrafo. Não, Sonic, eu não foge. Cara, vamos entrar lá, eu tô com fo... É, Sonic, eu chamo do seu fórum. Kala, quem vai pagar? Você é eu? Fjórdagís, hvað é se você? Leitur! Fjórdagís...